E as vésperas para a realização das provas do Enem, estudantes participaram do tradicional aulão de véspera. E o aulão é muito mais do que uma espécie de relaxamento e descontração antes da tão temida prova. João Vitor vai prestar o Enem neste final de semana para tentar cursar engenharia civil em alguma universidade federal. Por isso, ao longo deste ano, estudou muito. Ralei desde o começo do ano, estou estudando bastante. Mas também, naturalmente, o exame tem ficado cada vez mais exigente. Só vai ser aprovado quem realmente se preparou. É uma tendência natural que o Enem se torne um pouco mais exigente, tem que selecionar. E quando se fala numa preparação séria, no mínimo um ano, nós procuramos conscientizar nossos alunos que Enem significa nono ano, primeiro, segundo e terceiro ano bem feitos. E a preparação para o Enem não pode ser da noite para o dia. Por isso, os alunos de um colégio particular da capital tiveram a oportunidade de participar de um tradicional aulão de véspera. Sem pressão, nem correria, a quinta-feira foi recheada de atividades lúdicas para estes 900 estudantes relembrarem alguns conteúdos que podem ser cobrados na prova. O resultado da preparação lástica é a preparação muscular, a dica. Numa aula dessa aqui, lógico que algumas dicas serão faladas, mas o objetivo principal é espairecer, é dar tranquilidade. Então, é um evento que ocorre no sentido de harmonizar o aluno. Eu gosto de dar uma descontraída. É bem legal dar a próxima confiança para os alunos. E eu acho bem legal, bem interessante. Ao longo desta quinta-feira, 23 professores passaram por aquele palco ali. Mas calma que não foi um massacre intelectual, não. Cada um teve no máximo 10 minutos para explanar sobre algum conteúdo de relevância. Com exceção de língua portuguesa e matemática, que tiveram até 15 minutos. Agora, a orientação para esta sexta-feira é que os alunos esqueçam livros e cadernos e relaxem. Relaxar, não tem que estudar, um trabalho todo foi feito, para que o sábado e o domingo transcorra da melhor forma possível.